então pessoal eu tava falando que não sei se tá bom porque tá escuro aqui para filmar hoje e ali ó como elas estão tá de penca olha só aquilo parece brincadeira ó tem muitas muitas dá para pegar com a mão um pé enorme desse aqui eu vou mostrar para vocês esse aqui é uma ele não deu fruto esse ano mas ele já deu é é uma frutífera também ó tá bonita tá bem viçosa esse ano ela tá mais bonita que o ano passado que o ano passado ela tava bem pequenininha mas logo logo vai tá bem bonitona e tendo bastante frutíferas aí para nós ele já deu ele já deu o fruto é aquele frutinho pequenininho vermelhinho eu esqueci agora nossa e esses aqui ó agora que eu esqueci aquele lá vamos para o de cá né olha como é que tá isso chega tá pendendo a gente fala pendendo quando tá grande cheio pesado de frutíferas olha eu não gosto quando tem essas negocinha branca eu arranco tudo olha só esse aqui é o arassá roxo é muito bom muito bom muito bom muito bom para suco é uma fruta vermelha né é bom pôr o sangue né muito bom mesmo olha só eu tô filmando desse lado aqui para ver se vocês verem melhor ó tem bastante aqui tá pouquinho ali tem bastante mesmo é porque eu quero filmar de um lado que deixa para se vocês consigam ver melhor olha só ó olha tá vendo olha aqui tá parecendo até caixinha de café ó né tá lotado lotado quando tiver madura eu tô filmando agora para você está vendo eles verde aí quando tiver madura eu vim aqui mostra pra vocês olha esse outro pé aqui ó que lindinha que tá ó olha isso ó vai ter muito muito e tem bastante ali ó olha isso gente ninguém dá conta de comer nem os passarinhos porque não tem tanto passarinho aqui olha ali ali não dá para pegar direito por causa da da luz ó olha esse aqui então esses aqui deram bastante já esse pé aqui ó é do mesmo não deu fruto nenhum nenhum olha só ele tá vazio 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 o ano passado esse pé aqui deu tanta fruta esse ano ele já não deu e além disso ficou com alguns galhos secos não sei o que aconteceu com ele não dá para saber não dá para saber né é coisas da natureza essa aqui é uma outra espécie de araçá aquela lá é um araçá roxo esse daqui já é um araçá vermelho ele dá uns araçá grande ela fica assim ó isso não é poluição não porque aqui não tem nem poluição olha só olha só de lá né até aqui é do araçá vermelho olha só tem esse espaço todo aqui que foi plantado uma fileira de araçá vermelho só que acontece que agora ele vai começar a frutificar porque ele já vai dar flores ó tá com botões florais deixa eu mostrar aqui para vocês ó tá vendo é que lá em cima se eu pôr o zoom não vai dar para ver mas são pés grande ó bem grandão mesmo bem bonito ó uma fileirona assim fica bem bonito lá de cima a gente olha de lá assim fica bem bacana tem bastante flores vai ter bastante fruto os araçá os araçá vermelhos eles são um pouco maior de que os araçá roxo o araçá amarelo já é um pouco melhor esse aqui ó tá tudo roçado aqui tá bom para andar ó tá tudo roçadinho lá tá carpido lá fica muita vendo muita terra né você quer um pé de jambu jambu roxo precisa tá precisa aí aqui dorme passarinho precisa aí tá olha só como é grande precisa tá podando para poder dar fruto ele tá muito fechado não tá entrando claridade aqui para os frutos virem bonito tá vendo os frutinhos bem pequenininhos olha o pasto como tá lindo olha olha o verde lá ó tá bem bonito aqui não tem muita casa por perto ainda ó olha isso o capim tá nascendo maravilhoso tivesse um gado né já dava para comer bastante capim mas não tem aqui ai deixa eu ver aqui aqui é pé de manga esse pé de manga aqui eles já estão velhos eles não estão produzindo mais já tá na hora de tirar eles e e colocar novos né arrancar arrancar esses aí colocar novos pés para poder produzir aliás aqui é muito ruim para manga viu aqui quase não dá manga pé de carambola tá com frutos frutos não tá com flores olha ó ó tá florando tá na florado pé de carambola esse aqui ó aí esse daqui é o pé de carambola olha tem uma carambola aqui ó tá vendo olha que delícia ó tá com machucado ali mas vamos ver se dá para comer olha só essa carambola aqui é a mais gostosa que tem é bem docinha e olha lá tinha uma carambola um que cheirosa é muito 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 boa aí eu tô com andando assim meia que eu tô olhando para o chão que às vezes a gente precisa né prestar atenção ao chão por mesmo que tá roçado limpinho mas a gente precisa olhar olha só como ele é bem grande crescido aqui outro pé de manga também não deu nada só florou muito mas não deu fruto nenhum então esse pé de manga aí também já tá na hora de trocar que quando eles começam assim a ficar só prometendo e nada dá e já estão muito velho isso aqui é um pé de fruta do conde mas essa fruta do conde aqui não é da boa eu não gosto dela porque ela é meia visgosa mas o pessoal falou que ela é muito boa o suco e tem bastante ó tá cheia olha isso como é que tá ó fruta do conde fruta do conde não graviola gente vixe é graviola mas diz que essa graviola aqui não é boa e aqui é um pé de outro tipo de pé de engar outro pé de engar mas de outra espécie essa daqui elas são assim ó parece ferrugem né parece tá enferrujada ela é grande bem grandona deixa eu mostrar daqui assim peraí olha só como ela é bem grandona tá vendo bem bonitona ó olha aí tem bastante quando ela tá madura ela é gostosa né ruim não ela é pequena assim mas ela é olha lá em cima como tem bastante eu vou me acabar quando começa a madurecer aí eu vou mostrar tudo pra vocês quando tiver madura tá bom quando a jabuticaba que tiver madura esse aqui é o meu pé de canela eu acho tão lindo o pé de canela eu gosto muito de canela eu chego aqui ó pego essas folhas assim mais velhas olha aí eu como mastigo toda ela ainda engulo nunca me enfermou não eu não sei tá bom gente espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aí um gostei um oi um like muito obrigado a todos vocês que estão sempre aí comigo e aqui a estrada tudo no simples tá vendo simples 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 deixa eu pegar minha 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 como é que chama olha eu pus olha o alacaxi ela tá verde assim mas ela tá doce não precisa ficar bem amarelinha pra tá doce não tá bom pessoal tchau pra vocês olha só essa plantinha aqui ó essa plantinha aqui é uma bonitinha ó tchau gente fui gente olha como a natureza é eu já passei por aqui um monte de vezes hoje e não tinha visto essas flores ainda acho que é íris se não me engano né olha só como tá bonita gente ela tá tá bonita assim né meia machucada mas ela está bonita aí eu passando por aqui várias vezes pra lá e pra cá pra lá e pra cá hoje fazendo vídeo aqui do sítio e eu ainda nem tinha visto aí eu fui ali agora quer dizer eu ia né eu ia ali quando eu chego aqui eu encontro elas aqui que estão lindas 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 olha só tá ventando aqui e elas estão aqui ó olha só vou cuidar mais dela o ano que vem vai dar bem mais né olha e tem aqui já grudada no chão ó olha que fofura amei amei de paixão nossa que coisa mais fofa a natureza e seus mistérios e aí e aí